Graça pra curtir mesmo, uma vez por mês, na bala de samba. É claro que os próprios moradores começaram a se dar conta de que tinha, sim, alguma coisa de muito especial ali. Não era possível um bloco que existe há 21 anos, cantando somente sambas que falam daquela história, que aquela história não valesse a pena. E levando multidões pro arco do Abraim, que aquela história não valesse a pena. Eu acho que isso é a nossa ocupação no espaço público, mais do que andar sobre aquelas ruas. Esse ano também passado, pela primeira vez, em vez de andar em direção a Rio Branco, nós andamos pra dentro da região portuária. Foi uma coisa também muito bonita e muito significativa. Então, quando eu penso na ocupação do espaço público ali, eu penso não só na questão do trajeto do bloco, mas na questão da ocupação pelos próprios moradores, pelas próprias, pelo imaginário, a disputa daquele imaginário ali com uma visão mais, vamos dizer, não digo turística, mas, por exemplo, usando como contraponto os movimentos, por exemplo, do Porto Maravilha, de ocupação, está me faltando a expressão agora aqui, uma ocupação mais gentrificada e polêmica e que luta-se muito, inclusive nós, nos vemos imuídos nessa luta, de manter essa cultura popular, essa história daquela região preservada, não só preservada, mas principalmente valorizada. preservada é o mínimo, valorizada é o que a gente quer. E acho que a contribuição dos escravos da Moá, nessa questão da ocupação do território, eu vejo essa ocupação simbólica também do imaginário da cultura popular, quer dizer, o imaginário, a cultura popular disputando o espaço no imaginário daquela região, não só aquela região como lugar possível para grandes empreendimentos, grandes obras, grandes edifícios, mas nesse imaginário hoje, com certeza, existe também o imaginário ligado à história daquela região, e eu acho que a gente botou ali uma pedrinha nesse edifício. Obrigada. Bom, muito obrigada por estarem aqui no sábado, assim, com essa disposição de disputar a gente, por isso mesmo você deve, não sou, até sou um pouco carnavaleira, acho que eu não sou uma historiadora do carnaval, não sou uma especialista nisso, mas sim sou uma pessoa que há muitos anos escrevo sobre o Rio de Janeiro, então, inevitavelmente, esse tema do carnaval veio à tona. Eu tenho, vou pegar uma carona em algumas coisas que a Tereza falou, e tem algumas coisas que a Tereza falou, e tem algumas coisas que a Tereza, olha aí, um pouco de dois, não fui condicionada hoje, já estou começando a ver com a coisa que eu gostei. Mas, enfim, eu vou pegar o mote que a Tereza falou, vou colocar algumas questões para vocês, para a gente debater, porque tem algumas perguntas que eu me faço, que eu mesmo não tenho a resposta, mas eu tenho uma intensa curiosidade a respeito delas. A primeira coisa que eu queria colocar, que eu gostei muito, é essa ideia tão interessante da correlação entre o espaço da rua e a presença das pessoas, porque o desenho urbano das cidades vai influenciar também o uso espacial que se vai fazer deles. Então, se você tem uma cidade, Los Angeles, autopista, descentrada, condomínio fechado, etc., etc., vou fazer carnaval pôr, engarrafado, o bloco dos automóveis Chevrolet, enfim, vai ser complicado você ter essa dinâmica, porque você não vai ter esse espaço de ruído. Isso é um ponto. O segundo ponto que é muito interessante é como é que isso é negociado através do Tereza. Quando a gente pensa na reforma Pereira Passos, que demoliu o Casario Vésio, expulsou um monte de gente pobre do centro, etc., etc., mas construiu também avenidas, e essas avenidas depois foram reconquistadas por um uso popular. Então, é interessante essa dinâmica de que o desenho, ele introduz práticas corporais e performáticas, mas ela se transforma através da história. Terceiro ponto é o DNA da memória, quer dizer, ela chega lá e as pessoas dizem, poxa, mas você é tão feio, por que você está dando bola para isso? E tem todo um apagamento também de áreas muito importantes do carnaval na cidade, que era a Praça 11, e aí você fez uma cirurgia tremenda, faz a Avenida Presidente Vargas, corta e tal, então tem todo um apagamento da memória. E o que eu acho interessante é a revalorização disso, e ao mesmo tempo um olhar de fora fazendo a revalorização disso. Ok.